O confronto entre os líderes do grupo A, Magnus e Joaçaba, resultou em um jogo eletrizante. Vai caindo a invencibilidade do Magnus Sorocaba. Olha a bola enfiada! E a atuação do goleiro Jackson foi decisiva. Foram várias defesas espetaculares do camisa 2. Como um gato! Mas essa aí, a bola entrou no ala. Ele saiu fechando o ângulo bem demais, se agigantou e fez uma defesaça. Saiu vibrando. O jogo terminou 4x4 e a atuação dele ajudou o Joaçaba a manter a invencibilidade na LNF.